Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai estar configurando o nosso executável do Qcumber. Isso vai permitir que a gente rode os nossos testes pela linha de comando e também pelo IntelliJ. A diferença com o que a gente já vinha fazendo é que dessa forma a gente vai poder gerar relatório, a gente vai poder configurar que tipo de testes a gente pode ignorar e que tipo de teste a gente quer rodar, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para que você receba as notificações dos vídeos. Eu também vou postar os links para os vídeos anteriores para que você possa entender como a gente chegou onde a gente chegou, tá bom? Então vamos começar? Então vamos lá. Aqui é a apresentação que eu fiz no início da série e a gente tem esse executável do Qcumber aqui, tá bom? Então esse executável do Qcumber ele é muito importante para que a gente consiga rodar várias coisas do Qcumber. Eu tenho aqui nosso projeto e a gente vai criar aqui uma classe chamada QcumberRunner, né? Então isso aqui está dentro do pacote de Java, a gente vai criar uma classe chamada QcumberRunner. E isso é muito importante porque a gente precisa conseguir rodar pela linha de comando, né? Então se eu tenho aqui nossos testes, né? Se eu rodo aqui nossos testes e eu tentar abrir o relatório, tá? Esse relatório está em app, build, reports, teste, teste, index.html. Ele não rodou nada, tá vendo? Ele executou a tarefa, mas ele não conseguiu rodar nada porque não tem nada para ser executado, né? Ele não sabe como executar isso. E aí é onde entra nosso QcumberRunner. Ele vai nos ajudar a identificar o que tem que ser rodado, né? E como a gente está falando aqui do do JUnit, né? Tem que ter essa integração entre JUnit e Qcumber. Então, o que é que eu digo aqui? Eu digo que eu quero rodar, né? Com, tá vendo? O JUnitRunner com Qcumber.class. Então ele sabe que ele vai ter que rodar com Qcumber.class, o Alt e Enter para importar. E agora eu tenho que configurar que opções do Qcumber eu quero. Qcumber Options, tá vendo? E aqui eu vou passar como parâmetro algumas coisas, tá bom? Então eu vou passar algumas tags. A gente vai ver tags mais para frente em detalhes, mas eu digo o que é que eu quero que ele rode e o que é que eu quero que ele não rode. Então, no Qcumber eu posso colocar nos cenários algumas tags, tá? E essas tags podem servir de diversas formas. A gente vai ver todas essas formas em breve, mas por enquanto eu vou fazer aqui. Por enquanto eu vou dizer que eu não quero rodar tags chamada WIP. WIP se chama Work in Progress, é o Work in Progress, né? Que é algo que está sendo desenvolvido, algo que está sendo trabalhado. E eu também não quero que rode tags chamada Quarentena. Quarentena, tá? Então são tags de quarentena. Por quê? O WIP é quando você está desenvolvendo um cenário e você marca aquele cenário como WIP, porque aí você pode fazer pushes para o repositório e ele vai ignorar aqueles testes. Porque como eles estão sendo desenvolvidos, se rodar vai falhar. E testes em quarentena, quarentena, são testes flakes. Flakes são testes que ora passam, ora falham. Então, quando você identifica que são testes não determinísticos, você marca ele, não marca ele como WIP, porque ele não é WIP, mas você marca ele como quarentena, quarentena, porque você vai colocar ele em observação. Então, ele vai sair da sua pipeline, dos seus testes, mas você tem a liberdade de executar ele quando você achar que você resolveu. E é muito importante isso, porque um teste não determinístico, ele só atrapalha a sua vida. Aquele teste que roda de novo, que ele funciona. Ele não ajuda ninguém, porque você não sabe se uma falha é uma falha de verdade. Então, você começa a gerar dúvida na sua suite de teste. Então, identificou que um teste ora passa, ora falha, automaticamente, tipo, já marca ele como quarentena. Se você consegue parar para resolver, resolve. Se não, marca ele como quarentena, tá? Ótimo. Então, outra coisa que a gente vai fazer é colocar um plugin, que são os relatórios do Qcumber. Então, eu quero dizer que o relatório é o relatório pretty, que é bonito. E eu digo que tipo de relatório aqui. Eu posso criar o relatório JSON, eu posso criar o relatório do teste unitário, que é o XML. Aqui eu vou dizer que eu quero que ele gere o relatório HTML e o caminho é build.reports.feature.html. Então, quando eu gerar esse relatório, ele vai gerar esse relatório aqui. Por que eu coloco dentro do build e não de uma pasta na minha raiz, uma pasta solta chamada relatório? Porque se eu faço isso, eu vou ter que limpar essa pasta. Eu vou ter que colocar essa pasta no meu gitignore. E o Gradle tem um comando, deixa eu mostrar aqui, que é o comando clean. A gente vai ver que a gente tem a pasta build. Se eu der um Gradle clean, e eu listar essa pasta de novo, você vai ver que o build sumiu, ele estava aqui, e agora ele não está mais, porque o clean de limpar vai limpar o que é que é autogerado. E tudo dentro do build é o que é compilado, que ele vai gerar os classes do Java, ele vai gerar o jar do Java. E eu coloco o relatório ali, porque quando eu limpar, ele já limpa tudo. E eu não preciso que esse relatório fique fixo. Eu quero que esse relatório realmente seja o relatório do que rodou atualmente. E quando eu limpar, eu quero limpar tudo. Por isso que eu coloco ele aqui dentro de build. E por último, eu tenho que dizer onde estão meus arquivos de features. Eu tenho que dizer isso aqui para ele. Onde é que estão esses arquivos aqui? E aí, por último, eu vou chegar aqui, e eu vou dizer, meus features estão dentro de source, né? Barra teste, barra resources, barra features. Beleza? Então, agora, quando eu clico aqui e eu executo, ele vai executar o meu projeto todo. Tá bom? O que não está aqui é o docstring, que a gente comentou o docstring, tá? O docstring está comentado, por isso que ele não está rodando. Beleza? Se eu for aqui agora no meu relatório, e eu der um open, e eu fizer build reports, e agora feature, olha aqui o meu relatório aqui, ó. Meu relatório do Qcumper com as falhas, com os acertos, tá? Com tudo que funcionou, com o que não funcionou. Beleza? Ótimo. Só que isso não é exatamente o que a gente quer também, né? A gente quer que ele consiga rodar isso da linha de comando. Porque rodar pela linha de comando, eu limpei aqui, ó, o relatório sumiu. Eu usar a linha de comando vai me permitir que eu use isso em qualquer máquina, no servidor, no meu CI, enfim. Então, agora, quando eu faço o GradleWTest, por causa do QcumperRun, né, ele já identificou os testes, ó. Inclusive, já deu as falhas, e o relatório tá no mesmo canto, e ele gerou o relatório. Então, agora, com uma classe só, eu consigo rodar todos os meus testes do Qcumper, e eu consigo rodar até pela linha de comando, e eu consigo rodar pelo... pelo IntelliJ. Agora, vê que legal. Eu coloquei o IP, ou quarentena, eu posso chegar aqui, ó, e colocar o IP. E agora, quando eu rodo meus testes, eu coloquei no em inglês, não foi, no em português. User... Ó, ele nem tá aqui, ó, tá vendo, ó. Só tá o user.feature, porque eu ignorei o teste todo, o arquivo todo. Eu vou ignorar agora, ó, o JSON, que é o teste que tá falhando, que a gente colocou o comentário, né. Então, eu vou colocar esse teste aqui, eu vou executar ele aqui, e você vai ver que... o usuário feature tá passando, porque ele ignorou o quarantine, e o outro tá aqui falhando. Então, vamos ignorar ele também. E agora, eu venho aqui, ó. Quarentena. Eu reexecuto. E agora, eu tenho tudo funcionando. Eu tenho meus dois arquivos funcionando, porque eu ignorei os testes que tem algum problema, né, no nosso caso. É o meu exemplo do JSON String, que tá quebrando o meu IntelliJ, né. E a gente ignorou ele aqui. Vai ficar esse cenário aqui pra ficar de consulta pra vocês, mas ele não vai ficar poluindo nosso relatório. Tá bom? Então, essa configuração aqui serviu pra tudo aqui. E aqui eu consigo ter flexibilidade de definir no pressacesse esse texto. essas tags. Pode ser qualquer tag. Eu posso colocar aqui Rafael. E vai funcionar, certo? Então, é eu que defino. Você que define como é que vai ser essa tag. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar. Agora, a gente tem uma classe que permite que a gente rode todos os testes pelo IntelliJ da mesma forma que eu teria no meu CI. então, se eu quero rodar tudo em vez de eu clicar aqui no meu feature e ele rodar coisas WIP e ele rodar coisas em quarentena eu clico aqui no meu botão direito e eu executo essa classe agora. E aí, vai me permitir que eu execute tudo e eu tenho também agora a minha task aqui do Gradle test pra executar meus testes também. então, uma pessoa que vai entrar no seu projeto ah, como é que roda esses testes? Isso vai estar no seu Readme, né? Você simplesmente tá ali, ó baixa o projeto tem que ter o Java instalado as configurações básicas e você vai rodar Gradle test e acabou é a única coisa que a pessoa precisa saber pra que o teste seja rodado com o relatório. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido se não se inscreveu se inscreve marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo se gostou dá o legal muito obrigado e eu vejo vocês